Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Hoje os parceiros sociais estiveram reunidos com a Troika à entrada do encontro. O IGT e CGTP garantiram que iam pedir um novo plano de ajustamento à Troika perante a crescente agonia económica que se vive em Portugal. À saída, os parceiros sociais estavam divididos quanto à análise da reunião. Os parceiros sociais estiveram hoje reunidos com os representantes da Troika em Portugal. Foram, aliás, as primeiras entidades a serem ouvidas pelos representantes da União Europeia, Banco Central e Fundo Monetário no âmbito da sétima avaliação. À saída do encontro, as opiniões não eram consensuais relativamente aos temas que deverão estar em discussão nesta avaliação do programa, como, por exemplo, as metas do déficit e as indenizações por despedimento. Enquanto a UGT e a CIP consideravam que houve alguma abertura da Troika nestas matérias, a CGTP e a CCP entenderam que não há grande margem para negociar. O líder da UGT falou numa Troika sensibilizada para o dossiê da redução das compensações por despedimento, dizendo que durante a reunião, o representante do FMI assumiu estar preocupado com o assunto. Já para a CGTP, a Troika continua com a mesma postura, como se nada acontecesse. Por parte da Troika, não houve rigorosamente abertura nenhuma, garantiu Arménio Cardnos. A divisão do lado das duas maiores centrais sindicais não é nova, mas do lado dos patrões também houve opiniões desiguais. Se por um lado o presidente da Confederação Empresarial saiu da reunião positivamente surpreendido porque a Troika reconheceu a importância da concessão de crédito às empresas, mas não viu-nos representantes internacionais vontade para abrandar o ritmo da consolidação das contas públicas. Por outro lado, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços saiu preocupado, dizendo que a visão que os elementos da Troika deram foi de grande inflexibilidade face a um modelo de ajustamento que se revelou errado. O BCE colocou no governo a responsabilidade das medidas, disse o responsável da CCP. A CDU apresentou os seus candidatos à Vila Nova de Gaia. Jorge Sarabando será o candidato à Autarquia Gaiense e Paula Batista à Assembleia. O anúncio decorreu na Junta de Freguesia de Mafamute. Jorge Sarabando é o candidato da CDU à Câmara de Gaia. O anúncio foi feito hoje numa cerimónia marcada por críticas ao executivo PSD-CDS e também ao Partido Socialista no Conselho. Sarabando fala em conivência dos socialistas, por isso mesmo rejeita coligações. Mas a coligação à esquerda não está neste momento colocada. Não sei, por exemplo, no que diz respeito à comunicação social. Normalmente coloca o PS como uma força de esquerda. Mas veja, como aqui em Gaia, o PS de Gaia esteve ao lado da atual maioria PSD-CDS, por exemplo, na extinção das freguesias. Esteve ao lado da maioria PSD-CDS na adesão ao plano de apoio à economia local. E não votou contra nem se opôs ao atual orçamento e plano de atividades, que são instrumentos fundamentais da gestão do município. Então, como é que a CDU poderia fazer um entendimento com o Partido Socialista quando em questões nucleares para a vida deste Conselho e o seu desenvolvimento, enfim, estão de braço dado com a atual maioria de direita. Para já, é tempo de recuperar a variação na autarquia, perdida nas últimas eleições autárquicas em 2009. E apesar de Menezes não poder recandidatar-se e da escolha do candidato social-democrata estar em volta em polémica, o comunista não espera um processo eleitoral fácil. Todos os combates eleitorais são difíceis. Todos os combates eleitorais são difíceis. Muito do nosso trabalho, que julgamos ser meritório, corresponde a procurar, a procura de resolução para os problemas da população, infelizmente não são conhecidos. E o candidato da maioria, aliás o atual presidente da Câmara, outros vereadores, este candidato, aparecem praticamente todos os dias na televisão. Portanto, é um combate muito desigual. É um combate muito desigual. Mas agora, no que diz respeito aos problemas do Conselho e ao nosso programa para o desenvolvimento de Gaia, isso teríamos, se tivesse reconhecimento eleitoral, teríamos uma séria vantagem sobre esses concorrentes. Vila Nova de Gaia está na lista dos concelhos mais endividados. Por isso, a dívida e o controlo orçamental da autarquia está na lista das prioridades da coligação, cedeu o PEV. Em primeiro lugar, tem que se honrar os compromissos e pagar aquilo que se deve. E, por outro lado, adotar medidas de gestão, de maior contenção nos gastos e, portanto, de forma mais criteriosa de utilização dos recursos que são públicos. Não é um trabalho para um mês nem para um ano e, certamente, esta situação vai marcar o próximo mandato muito fortemente. O partido acusa o atual executivo de fazer um concelho a duas velocidades e muito desigual. Por isso, já no próximo dia 16 de março, vai promover uma marcha contra as atuais políticas. No encontro de hoje, foi também anunciado o nome de Paula Batista para a Assembleia Municipal. A cerimónia decorreu na Junta de Freguesia de Mafamud. A partir de amanhã, os funcionários da Câmara de Aveiro estão dispensados do trabalho no dia de aniversário. Uma medida rara e insólita numa autarquia e que já mereceu críticas dos partidos de oposição, sindicatos e até dos próprios trabalhadores que consideram a medida eleitoralista. O presidente, Hélio Maia, da coligação PSD-CDS, justifica a decisão com a data importante na vida de cada um. Já o Partido Socialista, na oposição, diz que a folga, em dia de aniversário, é demonstrativa da vontade de Hélio Maia em se recandidatar. Esta semana, Matosinhos apresentou o processo de fusão das empresas municipais Matosinhos Habit e Matosinhos Sport. O presidente da autarquia garante que esta fusão não vai gerar despedimentos, mas vai permitir racionalizar meios. O orçamento da empresa municipal será a cerca de 8 milhões de euros por ano. O presidente criticou ainda a atitude do governo para com as autarquias estáveis financeiramente, acusando de ser um Estado que é o Robin dos Bosques ao contrário. 4 milhões de euros é o valor que a Câmara de Gaia vai transferir para as freguesias do Conselho, destinados à área social e a obras de conservação de arruamentos. O protocolo foi assinado esta semana e transfere também novas competências para as freguesias, que assumem um papel muito importante devido à sua proximidade com as populações, destacou o vice-presidente da Câmara, Firmino Pereira. O valor vai ser transferido nos próximos 12 meses pelas ainda 24 freguesias e é o mesmo valor que a autarquia destinou o ano passado para as suas freguesias. Pouco faltava para as 10 da manhã, quando uma explosão seguida de um incêndio redentou na fábrica de tintas silaca em Gaia. A explosão fez ao que tudo indica 4 feridos, um deles com gravidade. O incêndio foi combatido pelas corporações de bombeiros do Conselho e também pelos sapadores de Gaia. A fábrica está na freguesia de Pedroso, ocupa cerca de 4 mil metros quadrados e fica próxima de uma área residencial. Na fábrica trabalham 49 pessoas. Esta quinta-feira foi o último dia de pontificado do Papa Bento XVI. A partir de hoje, o conclave para a eleição do novo Papa pode reunir a qualquer momento. Joseph Ratzinger vai permanecer nos próximos dois meses em Castel Gandolfo, perto de Roma. Hoje foi o último dia do pontificado do Bento XVI. O ainda Papa começou amanhã numa cerimónia de adeus aos cardeais na Sala Clementina, no Vaticano, onde prometeu obediência incondicional ao seu sucessor. O Papa falou individualmente com cada um dos cardeais. A partir desta data, a qualquer momento pode ser reunido conclave para a escolha do próximo Papa. Quando isso acontecer, Bento XVI, agora Joseph Ratzinger, estará em oração. Por volta das quatro da tarde, hora de Lisboa, Bento XVI partiu de helicóptero para o Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, a 25 quilómetros do sul de Roma. O último ato público do Papa aconteceu pouco depois das 16h30, com uma saudação à população a partir da varanda central de Castel Gandolfo, a propriedade do Vaticano e residência de verão dos Papas, onde ficará nos próximos dois meses. Passaram exatamente 17 dias desde que Bento XVI anunciou a resignação ao seu pontificado. O Papa justificou esta decisão pela falta de forças para continuar. Desde então, muitas notícias sobre a saúde frágil de Ratzinger vieram a público. Sabe-se, por exemplo, que estará praticamente cego do olho esquerdo e que foi aconselhado a limitar as viagens aéreas. O próximo Papa será o número 266 na história a assumir a liderança da... O policial português 4ª Divisão do realizador Joaquim Leitão chega hoje às salas de cinema nacionais. Produzido por Tino Navarro, que também assina o argumento, o filme tem como ponto de partida o desaparecimento de um rapaz de 9 anos de um colégio privado. A polícia monta uma grande operação para o encontrar e para descobrir o que lhe aconteceu. Aqui fica o trailer. Desapareceu uma criança de 9 anos, Martim Cabral e Melo. Trata-se do filho de Felipe Cabral e Melo, reconhecido gestor, antigo juiz e o nome apontado para a pasta da justiça na futura remodelação do governo. A mãe, Olga Cabral e Melo, deu conta do desaparecimento da criança por volta das 4 da tarde, hora em que a foi buscar ao colégio. Como sabem, no caso de crianças, as primeiras 24 horas são essenciais, portanto, não há tempo a perder. Imagina se fosse teu filho. Ninguém via um miúdo, nem viram porra nenhuma. E com a sua esposa, está tudo bem? Não tem nada para me dizer? E o puto o quê? Para onde é que o puto foi, porra? É este. É ele. De que justiça é que tu estás a falar? De que esmaga o pobre e protege o rico? De uma vez por todas, deixe-nos em paz! Queixas não tenho. Mas tenho vítimas. O caso está encerrado. Para mim, não. Desiste, Lena. Não, não desisto. Para, polícia! O que é que és desta vez? Descobriste mais um pedófilo? Eu só quero saber a verdade. A verdade vem nos jornais e está na televisão. O resto não conta para nada. Pois para mim conta. E para o tribunal também tem de contar. Você não tem a mesma ideia com o que é que está a falar, pois não. Com o pai de uma criança desaparecida. Alguém ligou o telemóvel do miúdo? Coisa! 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 Se sabe de alguma coisa, se viu ou viu algo que possa ser útil, não hesita em contactar a polícia à 4ª Divisão. É a obrigação de todos ajudar a encontrar esta criança, antes que seja tarde demais. Estreia hoje nas salas nacionais este filme, então, de Joaquim Leitão. Seguimos agora com o Ricardo Bessiga no nosso comentário. Olá, Ricardo. Bem-vindo ao Jornal Regional. A proposta apresentada pelo PCP para revogar a Lei das Rendas foi rejeitada pela maioria PSD-CDS. Ainda assim, o PSD admitiu fazer alguma alteração a esta lei. Uma lei aprovada no fim do ano passado. Porquê é que, enquanto projeto, já não sofreu as alterações devidas? Porquê é que agora há dado aqui uma conta de que algo não está bem? Bom, porque de facto é uma lei que traz um conjunto de situações que, do ponto de vista de mercado, poderiam eventualmente resolver a questão do mercado de arrendamento estar parado, porque não compensava aos senhorios arrendar casas a preços e com insegurança do ponto de vista do processo de despejo, mas ao mesmo tempo descurou o lado social. E, portanto, esta lei está a ter consequências gravíssimas nas famílias que neste momento estão desempregadas e que, de alguma forma, têm dificuldade em assegurar despesas mínimas da sua família e, por outro lado, também a criar situações muito graves junto dos mais idosos que vivem de reformas que não comportam aumentos de renda tão elevados, como esta nova rei está a implicar. Portanto, ainda não há exceções a esta lei? Ela não consagra exceções? A consagra exceções, mas exceções que são inadequadas à crise que, neste momento, as famílias atravessam, designadamente as famílias mais idosas, as famílias desempregadas e, sobretudo, parte de uma realidade que é a possibilidade do Estado atribuir uma renda social às famílias carenciadas, a renda essa que seria paga e assegurada pelo Instituto de Habitação, pelo Instituto Nacional de Habitação, só que o Instituto não tem verbas para conseguir garantir esses apoios sociais e, portanto, vamos ter uma situação em que, ao abrigo desta lei, vão ser feitas, como já estão a ser feitos, aumentos de rendas exponenciais, as famílias não podem pagar e o Estado não consegue garantir rendas sociais. Se alterações são necessárias, daqui a alguns, depois de algumas análises, como diz a bancada do PSD, porquê que esta proposta do PCP não avançou para a maioria? Porque há um conflito também latente entre o PSD e o PP na discussão da alteração desta lei. Quem produziu a lei foi a ministra Assunção Cristas, que é do PP, que é uma defensora de uma forma inexplicável e intransigente da aplicação desta lei e que se recusa a alterá-la e, por outro lado, o PSD, que entende que, de facto, esta lei é uma lei que está a criar injustiças muito grandes e que estaria disposto a alterá-la. Como não se entendem, estão a colocar questões políticas e questões de protagonismo político à frente dos interesses das pessoas e, portanto, não foi possível a maioria conseguir acertar uma solução que pudesse viabilizar uma alteração, que é essencial porque, neste momento, há já um conjunto de famílias portuguesas que não têm qualquer hipótese de pagar as rendas de sua casa. Já tenho conhecimento, por exemplo, e este caso, e esta, nomeadamente estas leis das rendas, foram muito mediatizadas no nosso país vizinho, em Espanha, por causa exatamente dos despejos. Tenho conhecimento já de casos de despejos, uma vez que eles estão facilitados com a nova lei. A solução espanhola é uma solução muito semelhante à nossa, é uma solução anterior à nossa. O que se prevê é que vai acontecer a mesma situação que aconteceu em Espanha. Porquê? Não há ainda tempo suficiente para haver despejo, porque só agora é que vieram, é que estão a surgir as primeiras notificações aos arrendatários, aos inquilinos para pagarem as novas rendas, mas posso lhe dizer que há situações em que rendas de 80 euros sobem para 600 euros, rendas de 100 euros que sobem para 800 euros, imagino qual é o impacto do aumento desta natureza numa família carenciada ou num casal, por exemplo, de idosos que tem uma reforma que não pode esticar e que não tem qualquer outra forma de assegurar a sua residência. Já com os imóveis avaliados? Já com os imóveis avaliados, porque há um princípio de indexação do valor máximo da renda ao valor da avaliação. Pensava-se que esse mecanismo iria ser um mecanismo que poderia permitir uma redução do valor das rendas, mas de facto o cálculo, os cálculos que fizeram quando elaboraram a lei foram com certeza mal feitos e mesmo com esse limite o aumento de renda, mesmo para pessoas carenciadas, mesmo para pessoas idosas, é de facto um aumento muito grande. Esse aumento, por exemplo, de 100 para 600 euros, onde é que fica aqui o bom senso também dos senhorios? Não fica bom senso, aqui o que há é de facto os senhorios que muitas vezes também têm dificuldades económicas e que o único bem que tem, que eventualmente poderia compor o seu rendimento mensal seria o valor da renda e perante esta possibilidade que lhes é dada, pura e simplesmente tentam aproveitar essa possibilidade. Agora, o que se verifica é que esta lei não vai resolver o problema, porque por um lado não resolve o problema dos senhorios que não têm também a maior parte deles condições para fazer obras e portanto não têm capacidade muitas vezes de conseguir outros inquilinos que lhe paguem rendas mais elevadas, não vai conseguir resolver o problema das famílias diferenciadas, porque a lei presume que vai haver uma renda social ou vai pelo menos haver um apoio social que o Estado neste momento não tem disponibilidade para pagar. Passamos para o nosso segundo tema, um exemplo de má planificação e despedismo, foi com estas palavras que o Ministro da Saúde se referiu ao Centro Materno ou Infantil do Norte. Estas palavras já mereceram também algumas críticas, nomeadamente dos dois candidatos ministros PSD e do PSD, Manuel Pizarro e Luís Filipe Menezes, respectivamente à Câmara do Porto. Porquê que é uma má obra na ótica de Paulo Macedo este Centro Materno ou Infantil? Eu gostava de lhe dizer que, em primeiro lugar, as declarações do Ministro foram muito indelicadas, porque quer o Centro Materno ou Infantil, quer o Centro de Reabilitação do Norte, são duas obras emblemáticas que foram sempre uma das grandes reivindicações dos profissionais de saúde e dos utentes de saúde do Norte. Porque, curiosamente, o Ministro não fala, nem diz as mesmas críticas relativamente a outros equipamentos que estão a ser construídos em Lisboa. E, portanto, o que se questiona é porque é que ele vem ao Norte com essas declarações, dizendo que são equipamentos que não valem a pena serem construídos no Norte, porque há já um centro em Alcoitão e que, relativamente ao Centro Materno ou Infantil, temos os hospitais a funcionarem com os atuais serviços. Ele não percebe, é que, de facto, o Norte não pode ser discriminado relativamente ao Sul. Do ponto de vista demográfico, nós continuamos a ser a região que está em maior crescimento do ponto de vista de natalidade e, neste momento, os hospitais, designadamente, o Hospital de São João e o Hospital de Santo António, não têm condições para garantir nem qualidade de assistência, nem qualidade de residência a todos aqueles que têm que recorrer aos cuidados de Materno ou Infantil e, portanto, não faz sentido esta lógica meramente financeira e, a meu ver, discriminatória do Norte relativamente ao Sul. Como muitas vezes se diz, falta alguma Portugalidade aos políticos, aos governos? Eu acho que falta. O que existe é, e infelizmente continua a existir, é muito centralismo em Lisboa. Existe, como referimos há pouco, uma corte em Lisboa que acha que tem que ser tudo construído em Lisboa. Tudo que seja fora de Lisboa é despesismo, não faz sentido, como que se existisse uma espécie de cidadãos de primeira em Lisboa e cidadãos de segunda no Porto, que é um discurso que, a nosso ver, tem que ser totalmente ultrapassado e repudiado. Mesmo assim, aquele que for o vencedor nas autárquicas de 2013 à autarquia do Porto pode ter uma voz mais firme para o Norte? É fundamental. Eu costumo dizer que, desde o tempo do doutor Fernando Gomes e do professor Vieira de Carvalho, que não temos, de facto, uma liderança forte que consiga lutar contra este centralismo de Lisboa. E eu espero que as próximas eleições autárquicas sirvam para surgir novos líderes que, nos diversos conselhos que constituem não só a área metropolitana, mas o distrito do Porto, consigam dar um novo elã a esta capacidade de afirmação da força do Norte e sejam capazes de, no quadro até dos novos desafios que será o quadro comunitário da Põe que aí vem, a capacidade de lutar por grandes projetos de investimento públicos que sejam feitos no Norte, tal como estão a ser feitos em Lisboa. Mas, Ricardo, depois quando as feitas, vemos que, através do quadro de referência, a maioria do investimento vai mesmo parar a Lisboa e a Vale do Tejo? Sim, até incluíram, até arranjaram uma teoria curiosíssima, uma teoria que tinha a expressão do Spilova, porque diziam que o investimento em Lisboa tinha um efeito multiplicador muito maior do que se o investimento fosse feito ou no Porto ou noutra região do país, isto é, defendiam que tinha que se criar uma capital muito forte para alavancar o desenvolvimento no resto do país. Verificou-se que era uma teoria meramente livresca, que não teve qualquer capacidade de criar desenvolvimento coeso e coesão territorial em todo o país e, portanto, temos que, de facto, perceber que só vai haver um país desenvolvido se houver coesão territorial e um desenvolvimento uniforme em todas as regiões do país, desde logo como forma de fixar recursos humanos de qualidade que permitam criar emprego, desenvolvimento económico e empreendedorismo em todo o país. O nosso terceiro tema leva-nos de regresso à Assembleia, o PS, mas com um debate de urgência para esta sexta-feira, exatamente para discutir alternativas para a saída da crise. É prioritário que, de facto, haja aqui uma mudança, ou seja, que não se olhe só para o país de hoje, mas que país é que queremos amanhã? Eu dizia que, antes de mais, é prioritário dar uma mensagem aos portugueses, é que há alternativas a esta política, porque senão corremos o risco de, também em Portugal, surgir nas próximas eleições situações como aquela que vivemos em Itália, que é um profundo descontentamento com os políticos tradicionais e com os partidos tradicionais e a fuga para partidos de populistas, de alternativas que não são minimamente credíveis, mas que são um cartão vermelho que os cidadãos dão face aos partidos políticos. E, portanto, eu penso que é essencial, neste momento, mostrar às pessoas que há alternativas a esta política de austeridade que o governo está a seguir. Por outro lado, é necessário também olhar para o futuro, e para olhar para o futuro é também necessário iniciar já um debate sobre quais são as grandes estratégias, qual vai ser a grande vocação para este país no contexto global, não só europeu, mas também mundial, em que se encontra inserido. E o PS, com esta medida, procura, de facto, iniciar hoje um debate de alternativas e também de afirmação de um novo projeto no contexto do desenvolvimento de Portugal no âmbito internacional. Carlos Zorrinho tinha pedido a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento para esta discussão. Ao que parece, Pedro Passos Coelho não vai poder comparecer. Era importante também receber esta abertura do chefe do governo para a discussão de alternativas? É fundamental porque nós não podemos olhar para a saída da crise com a perspectiva que, a meu ver, o governo está a seguir, que é a reforma do Estado. E nós temos que ir muito para além da reforma do Estado. Nós temos, de facto, de encontrar uma alternativa de desenvolvimento para este país. E, sobretudo, não podemos achar que essa alternativa vai apenas residir no famoso corte de 4 mil milhões, que é o único que interessa ao governo e ao Primeiro-Ministro discutido. E, portanto, era essencial que, na Assembleia da República, que é, de facto, o local onde todas estas questões devem ser discutidas, o Primeiro-Ministro estivesse também a dizer, para além dos 4 mil milhões, quais são as alternativas que ele tem para o desenvolvimento do país. Estamos, exatamente, em cima da sétima avaliação da Troika ao nosso país. Muito se tem dito desta sétima avaliação. Há quem admita mesmo que as medidas de austeridade ou os prazos possam ser suavizados para o nosso país. Acredita nisso? Vamos ver, esta avaliação é uma avaliação, infelizmente, de folha de Excel, é uma avaliação pura e simplesmente financeira, isto é, se estamos ou não estamos a cumprir o calendário que, do ponto de vista de cortes financeiros, designadamente do Orçamento Geral do Estado e de equilíbrio das contas públicas, está ou não está a ser aconseguido. Falta o resto. Falta a avaliação económica das consequências destas políticas. E essa avaliação a Troika não o faz. E por isso é que... Era a tal avaliação política que pedia o secretário-geral do seu partido. Exatamente, nós temos que avaliar quais são as consequências destas políticas financeiras e as políticas e as consequências destas políticas financeiras, não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social. E há que perceber se esta avaliação, que é considerado a prioridade do governo, está ou não está a ter um impacto muito negativo, como nós entendemos que está, a nível económico e a nível social. Ainda hoje os parceiros saíram da reunião com a Troika com opiniões diferentes. Haverá alguma abertura destas três instituições em dar um novo rumo às políticas, a esta tal receita da Troika, dar um novo rumo a esta receita exatamente para os países sobre resgate financeiro? Eu acho que Portugal aqui está numa posição privilegiada para beneficiar uma maior flexibilidade das políticas. Porque está a ser um bom aluno e porque é o único exemplo que eventualmente a Troika pode apontar como de algum sucesso às estratégias que estão a defender. Porque todos os outros países, designadamente a Grécia e a Irlanda, os pacotes de estratégia desenvolvidos pela Troika não estão a funcionar e, portanto, com base nessa tentativa de criar em Portugal um exemplo de sucesso, eventualmente podemos conseguir aqui condições mais flexíveis e talvez irmos para além da mera avaliação financeira e começarmos a perceber o que é que tem que se alterar do ponto de vista de estratégia financeira para que não haja, neste momento, a situação económica e a situação social tão dramática que vivemos neste país. Uma última questão, Ricardo, qual era para si uma alternativa ou uma medida no imediato para a saída da crise? Eu penso que tem que haver claramente, de novo, um olhar para a intervenção do Estado e do setor público na economia, deixar o complexo ideológico de olhar com muita desconfiança para o investimento público, porque neste momento, a meu ver, só o setor privado, só o investimento privado, é absolutamente incapaz de conseguir alavancar o desenvolvimento económico que nós precisamos, designadamente para a criação de emprego, que será essencial para resolvermos todos os problemas económicos e todos os problemas sociais que temos neste momento em Portugal. Investimento público pode gerar mais investimento privado? Investimento público atualmente seletivo, focalizado em áreas fundamentais, investimento público inteligente, que, de facto, tenha essa capacidade de alavancar também, do lado do setor privado, um outro desenvolvimento e uma outra capacidade de ultrapassarmos as dificuldades que atravessamos. Obrigada, Ricardo, pelo seu comentário neste Jornal Regional. Regressamos, então, na próxima semana. E agora as provisões do tempo para amanhã. Até o limpo em todo o território, com algumas nuvens no interior norte do país, que à tarde se vão alargar a toda a região. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 14 para Lisboa e 15 graus é também a máxima prevista para a Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho